Alô gente, eu estou aqui com o Fernando, que é o gerente aqui do Anchorabit e agora nesse Réveillon vai ter uma programação especial quem vai falar melhor é ele, Fernando, fala aí qual a programação do Réveillon do Anchorabit agora de 2023 Boa tarde meu amigo, tudo bem? Boa tarde aos espectadores dessa emissora maravilhosa Então, o Réveillon do Anchorabit, que é o segundo do Anchorabit All Inclusive Como já diz o nome, All Inclusive, ou seja, tem direito a tudo O que é esse tudo? São três atrações, a primeira atração é a banda Clube 80 a segunda mais a Reis e o Didi vai ficar intercalando essas bandas Começa às 10 da noite, vai até às 4 e meia da manhã O nosso buffet que começa também às 10, vai até às 2 da manhã O open bar, que é o de bebida, vai até às 4 e meia da manhã Esse Réveillon tem um preço diferente para diversas idades Para quem tem de 17 a 59 anos, paga R$ 700 Para quem tem 60 anos ou mais, paga R$ 500 Para quem tem crianças de 0 até 7 anos, a entrada é gratuita De 7 até 12, R$ 300 De 12 a 17, R$ 500 Esses ingressos são vendidos na Guixê Web, certo? Lá no nosso Instagram tem um link Onde você pode acessar ou entrar pelo site do Guixê Web Guixêweb.com.br E lá você vai encontrar o show do nosso Réveillon Os ingressos do nosso Réveillon Fazer a compra Pode passar até 4 vezes no cartão Ou pagar à vista Fica a sua escolha Paga com PIX Esse Réveillon, para quem mora próximo Para quem mora distante A compra A gente fez esse parceiro com a Guixê Web Justamente para poder facilitar essa compra Porque você pode comprar tanto em São Paulo Ou fora do país Então para quem está distante Pode comprar sem nenhum problema É só acessar o site da Guixêweb.com.br Ou entrar no Ancora Beach Clicar no link Que leva para o site da Guixê Web E lá você pode fazer a compra dos ingressos Ou comprar aqui mesmo no Ancora Beach Tá certo? Então tem um buffet e o Open Bar Para quem vai comprar o ingresso do Réveillon É importante saber também que as mesas são compartilhadas Ou se a gente vende ingressos para o evento Não é mesa Vai ter 100 mesas disponíveis no espaço E essas 100 mesas As pessoas podem sentar nelas aleatoriamente E aí circular entre o espaço E vindo no buffet de comida Indo na parte de bebidas Certo? Dançando com a banda Interagindo com a banda Então assim O espaço é para todos Então a mesa é compartilhada Tá certo? Então para quem vem para o evento Fica ciente que as mesas são compartilhadas Então não tem limite? A gente tem um limite sim De quantidade de pessoas Que são 500 ingressos vendidos Quando bater essa meta de 500 ingressos vendidos A gente fecha as vendas A ideia é fazer esse evento Um evento intimista Um evento para pessoas Para a família E não um evento de grande porte Onde as pessoas vão estar vindo E ficando aquele tumulto entre as pessoas A gente quer que o espaço Fique assim livre Para que as pessoas possam transitar Curtir o evento Tenha queima de fogos Tenha um espaço kids para as crianças também Então para quem está vindo para cá Vai ter Saga a sua criança Tenha um espaço kids Tenha queima de fogos De até 12 minutos de queima de fogos Então assim É um evento Pensado para a família Amém Deu para entender né Se você quer Ter um revenho aí de paz Com segurança Com excelência Venha para cá Por um Ancora Beach Procure ele Fernando Fernando é o cara aqui Que comanda aqui É Fernando Tem um telefone de contato também Tem um telefone de contato Que é o WhatsApp Esse aqui você pode ligar Das 8 até as 17 horas da tarde É o 7998-69-3758 Você pode estar ligando esse número Tirando suas dúvidas Fazer compras diretas também Com o Pix Esse telefone do WhatsApp É para você poder fazer essa compra Que é o número 7998-69-3758 É só ligar lá Chamar Conversa comigo A gente conversa E você compra seu ingresso E vem curtir O melhor reunião de Aracaju Deu para entender né Acora Beach Eu conheço de perto